Música Comitê Olímpico Brasileiro nas ruas. O evento realizado pelo COBE passou por Rio Branco nesta quinta-feira. O objetivo é divulgar as modalidades olímpicas que serão disputadas em 2016 no Rio de Janeiro e estimular o crescimento da prática esportiva no Brasil. Ela pratica um esporte que não é tão conhecido no estado, mas Yane Marques é uma fera no pentátono moderno que reúne nadar, pedalar e correr na mesma disputa. Yane foi bronze nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Essa pernambucana é colecionadora de títulos. Foi prata no Mundial de Taiwan no ano passado e nos Jogos Pan-Americanos de 2011 e outro no Pan do Rio de Janeiro de 2007. O currículo de Yane chamou a atenção dos estudantes de Rio Branco que participaram do programa do Comitê Olímpico chamado de COBE nas ruas. Yane falou das vantagens do jovem se inserir no esporte para que possa vencer na vida e fugir das drogas e da violência. A atleta vai passar em oito cidades e fazer as palestras e incentivar para que os gestores possam investir mais no esporte. Esse pontapé inicial que a gente está dando, que seja aproveitado, que seja dado a continuidade dessa oportunidade, dessa prática esportiva às crianças. Eu acho que o nosso papel, o meu especialmente enquanto atleta, é dividir minha experiência com eles e assim eu estou disposta a fazer o dia inteiro. Além da palestra da Campeão Olímpica, o comitê montou oficinas de vôlei e taekwondo. Os estudantes interessados já participavam das atividades realizadas na quadra do SERB. A intenção do COBE é difundir os Jogos Olímpicos e contribuir para construir uma sociedade bem mais saudável.